Música 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 enemies Música 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 Ô Lipa! Vem sentindo vergonha, homem Vem representar um fascista Vem, Julio! Vem, pra dançar com ela Mãe, Liza Maria Baile de favela E invasão Baile de favela Vem, vem, vem 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 Olha o prazer aqui, ó Prazer, puxa aqui, ó Um, dois, quatro 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 De Balneário, aí é a nativa nossa. Legal. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Sou a Sabrina, daqui de Balneário Camboriú, nascida aqui. Uma satisfação aqui de estar aqui em cima. Feliz Páscoa, né? Pra todo mundo. E quero mostrar um pouquinho do meu trabalho pra vocês, né? Como ele falou, além de eu ser atleta, já com o Júlio e com o Álvaro nesse projeto, a gente já tá há 10 anos e eu continuo treinando, continuo na nativa sempre e faço rap também. E vamos lá. Minha vida, minha história, uma vida. Quem diria? Eu sobrevivi desde 02, 94 anos em que eu nasci. Noite chifosa, meio gelada. Senti alguma coisa, fui abandonada. Que sofrimento, essa mulher não me amava. Eu não entendo por que ela me deixava. Não deu satisfação e foi embora. Nem sequer me viu, nem se eu tava morta. A tristeza corroía em meu corpo. Fui encolpada no maior desgosto. O filho sabe quando é rejeitado. Não é amado, é ignorado. Mas eu sempre comigo em todos os momentos. Não me encontrou sozinha nem no dia do meu nascimento. Já logo me mostrou que o mundo era colorido. Me trouxe com amor o presente mais bonito. Meu pai, minha mãe, a minha família. Que me adotaram pra verdadeira alegria. Hoje eu vivo na mais bela sintonia. Não tenho raiva do passado. Que Deus ao siga. Que Deus ao siga. E a ilumine. Não sei quem é e se ainda vive. O mundo gira e sempre vai girar. Espero que nunca venha a me procurar. Vai encontrar um constrangimento. Chique, tá? Que sou feliz, faço o tempo. Agradeço a minha família pelo amor dado. A criação ao dia a dia. Pela sintonia mais bonita. Obrigado, Senhor, por me trazer tanta alegria. Ele existe sim. Acredite em mim. Uma força maior. Deus existe sim. Ele lutou por mim. E hoje eu digo sim. Deus existe e eu vivo dentro de mim. Feliz. Hoje eu vivo na vitória. Lembranças foram feitas. Carrego na minha memória. Vivi e vivo ainda minha história. O Senhor é meu amigo. Me livra ainda de história. Tenho orgulho de falar quem sou. Sabrina é Rita. Vivendo sempre na paz do Senhor. Vivo por Ele. Minha mão não abandonou. Meu mundo é colorido. Hoje eu vivo com amor. Obrigado, Senhor, por não me rejeitar. Ele ama os seus filhos. Não importa onde está. Pode demorar. Mas vai te ajudar. Acredite nele, irmão. Ele veio pra nos salvar. Quero a salvação. Sei quem tá por mim. Minha família e meus irmãos. Por eles vou até o fim. Se cuidam de mim. Vivo aqui na glória. Obrigado, Senhor, por fazer parte da minha história. Vivo aqui na glória. Foco na missão. Ei.